Aqui tá ele na minha mão, gente. Mais uma vez, né? Eu não sei nem explicar como é que tá meu coração pra vocês, porque algo me diz que eu tô sim, gente. Eu tô grávida de novo. Mas pode ser que não. Agora, inclusive, faz tipo assim, 5 minutos, eu senti um pouco de cólica. Aí eu fiquei... Cara, isso é cólica de quê? Cólica de gravidez ou cólica de menstruação? O que aconteceu? Então eu preciso tirar essa dúvida. Chega, chega de dúvidas. Eu botei uma blusinha rosa, não sei por quê. E melhor vocês não sabem, porque eu falei que minha família vinha pra cá. Quando eles chegaram, tava todo mundo de rosa. Vocês querem ver? Vamos lá. Eu pedi pra eles virem pra cá, porque como eu vou fazer o teste aqui, cara, eu quero anunciar de uma vez, entendeu? Deu positivo? Galera, tô grave. E a família toda vai vir. Gente, imagina. Velho, se eu não tiver, acho que eu vou ficar até triste. São nove e quarenta e cinco da noite e essa família tá aqui. Na pruma leve das paixões que vem de dentro. Quem acha que é menina? Gente, eu fui pega de surpresa, cara, por todo mundo de rosa. Até o Noah chegou aqui de rosa. Tu acha que é positivo, Vanessa? Eu tô na torcida. Eu acho que agora vem com minha menininha. Eu acho que eu vou... Pai. E aí? Tu acha que é positivo ou negativo? Positivo, verdadeiro. Eu faço. Isso aqui não tem erro, tá? Eu não tô zoando com vocês, não. Porque é digital. Então não tem trollagem. Tá bom. Fala, mano. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é um atraso. Um atraso? O único. O único. Tu acha também que é um atraso? Eu acho que você já até misturou. Você não lembra. Mas eu tô torcendo pra ser. E você, Valen? Eu acho que é negativo. O ano não vai ter bebê, não vai ter bebê. Oh, meu Deus. Eu acho que ela tá com ciúme. É ciúme. Ela não quer uma brilhinha pra tirar a boca dela. Entendi. É positivo ou negativo? Positivo. Sim. Legal. Eu vou subir aqui agora com o pai da criança pra gente poder fazer o nosso teste de gravidez. O nosso, né, gente? Porque o filho é nosso. Eu, por mim, falha mais cedo, mas ela... É, ele tava nervoso. Se eu tô fazendo o agora, 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 é porque ele, gente, pediu, tá? Ele pesou bastante pra fazer o homem. Ansioso. Parece que é a hora de estar. Ai, Senhor. O quê? Eu vou abrir, gente, pra poder tirar daqui de dentro, né, o... Isso. Teste. Teste. E como faz, a gente já sabe. É só eu pegar, fazer um xixi agora aqui no vaso. E ver o resultado. Que demora um pouquinho, né, amor? Tipo, demora uns 5 minutos pra sair, às vezes. 5 minutos. Ele é nervoso. Vocês devem estar mais nervoso que eu. Isso é o mesmo daquele lá. Ele mostra bem nítido o mesmo espírito, né? Tipo, no caso, sei como vai estar. Se tiver, vai aparecer mais tantas semanas e depois... É. Pô, não tô conseguindo abrir, não. Ai, gente, não tô nem vontade de fazer xixi no momento desse. Sim, nem tô. Deixa eu ser bebeada. O que é que vocês vão ver aqui? É muito difícil de abrir, tá? Vocês já perceberam. É difícil. Ai. Ai, pai. Olha, gente. Cara, teve um episódio que eu não contei pra vocês, mas eu fui entrar no quarto do John e ele pegou esse teste aqui, ó, que era o dele, que a gente fez lá, né, da vez dele. E aí ele chegou na porta e fez assim pra mim. Ele deu o teste de gravidez na minha mão. Por isso... Por isso... Eu fiquei encocada, amor. Eu fiquei muito encocada com isso. Eu falei, meu Deus, será que isso é um... Aviso? Eu vou fazer meu xixi, tá? Vou fazer nessa tampa de desodorar. Já vou. Cara, você tem noção que quando você voltar, talvez você seja um pai de novo? Segunda geração de novo? Meu Deus. Tchau, Gio. Você vai fazendo um potinho? Isso tem longe eu vou fazer, cara. Eu vou errar até o vaso. Vai fazendo um potinho? Tá nervoso, assim. Tá me irritando. Tá vendo? Eu tô estressado. Vai ser TPM, ó. Achando que é gravidez. Ah, tá de sacanagem. Vai ser sacanagem mesmo. Ó, a família toda veio, velho. Fiz. Essa partezinha eu coloco aqui no xixi. Meu mundo tá tremendo. Ai, dá um beijo na minha barriga. Ai, galera. Vocês estão sabendo praticamente no tempo real. Foi. Foi, Diego. É? Meu mundo tá tremendo. Esse xixi vai cair todinho. Ai, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Não vou olhar não, então. Desculpa. Como é que não vai olhar? Deixa eu soltar. Não. Vira pra lá. Deixa pra aí. Deixa pra aí. Pô, minha mão tá tremendo, cara. Ai, cara. Se eu der não grávida, acho que eu vou ficar até mal. Vou ficar triste. Ai, demora. Ai, demora pra caralho. Ai, Deus. Seja feita da vontade, meu Deus. Seja feita da vontade, meu Deus. Ai, meu Deus. Apareceu. Apareceu. Apareceu, mas eu não vi. Ai, Senhor. Vou virar, amor. Eu não escutei mais no ouvido. Mas apareceu. Não, não vai ter um ônibus, não. Senhor Deus. Quando eu te vi, te vi a certeza. Certeza que era você que me trouxe toda paz. Que sempre me achou capaz. Que louco? Caraca. Eu quero saber. Que louco? Caraca. Que louco? Que louco? Que louco? Que louco? Que louco. Eu tô sem palavras, né? Porque... Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Eu sei como que eu vou lá embaixo agora contar. Eles vão olhar pra minha cara e já vão ter certeza. Não, tá pedindo. Você gritou muito alto. Meu Deus, eu tava enjoado. Eu sabia. Jesus. Gente, isso aí é uma benção. Tipo... Aqui não tem explicação. Você está acompanhando. A gente te nem fez, velho. Você apareceu. Você tá tudo no momento certo. A mudança da cara. Da minha doença. E... Já começou o tratamento. Em nome de Jesus eu já tô curado. É um processo. E agora... Mais um bebê. Um irmãozinho. Uma irmãzinha. Obrigado. Adeus, cara. Vamos. Eu falo. Agora você vai ter que ajeitar seu rosto. É. Tá chegando em baixo. A Jaqueline tá se ajeitando pra ninguém perceber. Eu vou chegar lá embaixo e a gente vão falar pra ele. Olharem o negócio dele. Vai ser que olharem pra minha cara aí. Eu já tô emocionada e não vão saber de cara. É. Passar baixo. A gente tá falando baixo porque aqui dá pra ouvir. Você gritou muito. Ai, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. A gente ficou muito feio. Cara, eu nem esperava. Eu só comecei a imaginar como você falou. Ai, eu vou aguardar assim. Chegou a hora de contar pra eles. Tamo descendo. Vou descendo. Tá na minha mão. Tá na minha mão. Tá na minha mão. A maquiagem não voltou, não. Tá correndo em baixo. Eu vou virar pra vocês, tá? Sem pegadinha. Um. Dois. O nariz do meu pai tá vermelho. Será que eu tô grávida, gente? Ou não estou grávida. Pode virar, Diego? Pode. Embaraçada! De quem é essa? Claro, de quem é, Diego? É verdade, Diego. Mentira. É sério? É sério, Diego! gradeceram o Знаe! Ó, filho! Tá na nossa � Raven! Fica quinta Latin! É verdadeiramente! Da galera! Olá! o objetivo jaqueline não sei nem quando não sei nem quando novidade tá aqui 3 mais 3 mais mais de 3 semanas o que você tá sentindo? Música 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 Fixa não caiu Música 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 A maior máquina de fazer neném, Daniela? A Vanessa perguntou pro médico. A minha maior preocupação era essa. Tu perguntou. Ah, meu Deus, é tão maravilhoso que já tinha comentado antes de Zão Sérgio. Já tava no corpo, né? Já tava tudo preparado. Meu Deus. O pai dele vai... Meu Deus, o Adriano. Vamos ligar pro pai do Diego. Vai ficar com troca de blusa. Vou chegar meu filho, vou chegar. A gente quer mostrar uma coisa pra você. Dê aqui, filho. Dê aqui. Dê aqui. Seu amor. Você me tem essa. É a Jada? É, pai. É verdade, pô. Olha a cara da você. Essa é a Jada. Todo mundo é rosado aqui. Aumenta. Meu pai também é bom sobre... Alguma coisa sobre criança, alguma coisa assim. Hoje foi onde você colocou. E eu... Bom, eu pensei... Esse é a carta grave. É sacanagem. É verdade. Ele não tá cansando. É verdade. A gente também... É mesmo. Olha o louco. Olha o louco. Tudo rosa. Tudo rosa aí. Aê. Somos todos de rosa. Essa gestação é uma promessa de Deus. Então fique sabendo que o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele é fiel. Viral do ex-senhor. Viral do ex-senhor.